Música 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 Foi PT, mano! Deu certo, deu certo! Música 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 Passa por cima, assim ó Passa por cima Música 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 Fala aí galera do Noob Rider Brasil Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Sabadão galera, de manhã Felizmente é um dos poucos dias aí Que o Noob consegue parar pra poder Pegar a motoca e andar Final de semana e gravar né O canal tá meio parado aí Mas... Importante a gente bater o cartão aqui Pelo menos uma vez ou duas vezes por semana Pra manter o contato aí com os inscritos E o vídeo de hoje é o seguinte galera Pra quem acompanhou a última postagem Que a gente fez aí A gente colocou o filtro de Arca N Filtro esportivo aqui na nossa CBR 650R E a ideia aqui é compartilhar aí as primeiras impressões aí do Noob Com relação a esse filtro esportivo Se deu alguma diferença visível ou não Já adianto pra vocês que A moto tá bem... Bem solta A impressão que eu tenho é que A resposta do acelerador ficou mais... Mais rápida Talvez por conta do menor... Da menor restrição na... Na passagem de... Do ar aqui pela... Pelo sistema de admissão Por ser um filtro mais... Menos restritivo Acaba levando menos tempo aí pra... Pra moto puxar esse ar aí A partir do momento que a gente... Aciona o acelerador Não sei se é impressão minha Mas desde que eu coloquei esse filtro Só de... Só de encostar no acelerador eu já senti uma diferençazinha com relação ao... A sensibilidade aqui... Ganho de potência não tem como aferir né galera... Não... Não dá pra fazer aí sem... Sem colocar no dinamômetro... Mas acredito que... Se tiver diferença aqui... Talvez seja somente na curva de... De potência da moto... Talvez... Por conta da menor restrição aí... Ela consiga atingir a... A potência máxima dela aí... Em menos tempo... Não sei... Só passando no dinamômetro... Mas... A intenção principal minha aqui não era... Somente ganho de potência... Era mais a questão da manutenção... Vocês viram que a moto com 7.000 km... O filtro tava podre galera... Então com o filtro KN... A gente pode... A cada 5.000 km aí... Parar a motoca... Fazer a limpeza... E recolocar... Evitando que a gente tenha que comprar um filtro... De papel aí... Pra substituir... Essa é a... Intenção número 1 aqui do Nube... Pra colocar o filtro... E mais pra frente... Quem sabe fazer um remap... A gente já faz uso aqui... Do nosso filtro esportivo... Combinado aqui... Com o nosso escapamento Akrapovic... Como eu comentei... O escapamento sim... Segundo o manual... Já... Dá um ganho aí... De 4 cavalos e meio... De potência... 2 kg de torque... Somente com a troca do escape... Sem remap... Fora... O peso a menos né... O escape aqui... Pesa metade do... Do peso do escape original... Então a gente tá falando de 4 cavalos a mais aí... 5 kg a menos de peso... Acaba tendo um ganho considerável aí no... No desempenho da motoca... Dando um passeio aqui no sábado... Visitamos as concessionárias de... De veículo aqui em Macaé... Como vocês sabem... Recentemente eu sofri uma colisão aí... Com a minha... Com a minha Tracker... Felizmente vai ser perda total... Esse meio tempo... Enquanto a seguradora não paga... Daí eu... Comprei um outro carrinho aqui... Só pra não ficar a pé... Um HB20X aí... Branquinho... Mas eu preciso de um carro aí... Um pouco mais... Mais espaçoso aí... Pra... Pra viagens com a família... O HB20 vai ficar aí só pra... Pra andar aqui no... Dentro da cidade... E resolver os trampos aí... Do dia a dia... Não sei ainda qual vai ser a caranga... Mas não tô querendo gastar muito dinheiro com o carro não galera... Tem outras prioridades aí... Além de carro nesse momento... E é isso aí galera... Um vídeo curto... Ainda tô aqui... Na fase de... Experimentar esse filtro KN... Aqui na motoca... Como eu falei pra vocês... Mal não fez? Se trouxe algum benefício... Foi muito pequeno... Somente a questão da resposta... Do acelerador aqui... Como eu comentei pra vocês... Não sei se é efeito placebo... Mas eu tô sentindo a moto bem mais solta... Pra... Pra acelerar... Qualquer... Toquezinho aqui no acelerador... A bichinha já responde... A bicha tá... É muito forte meu irmão... Pelo amor de Deus... E é isso aí galera... Tô chegando aqui na... Na concessionária... Na agência... Vou parar aqui... Pra quem tá chegando no canal... Não deixa de se inscrever... Deixar aquele like... Tamo junto... Valeu... Falou... Tchau... Tchau...